E aí? Beleza? Mais um vídeo para o canal e dessa vez vamos falar como você pode fazer dinheiro, ganhar dinheiro com a fotografia. Dinheiro real, né? E principalmente para aqueles que estão começando, né cara? Principalmente essa galera que está começando, a grande maioria, assim como a gente também, vai sempre para dois lados. O lado óbvio, né? Ou o retrato, aqueles ensaios e tal, padrões, vamos se dizer, vai? Sim. Ou o evento, né? Festa infantil, batizado, aniversário. Eventos corporativos, o tradicional, né? Tem uma galera que já vai direto para o newborn, acha que vai fazer só beber, acha que é super sim. Eu fui diferente. Por exemplo, eu comecei na fotografia com estilo. Antes de fotografar qualquer evento na vida, fazer qualquer ensaio fotográfico, eu fui fotografar produtos. Eu, lá nos tempos que eu tentei ser fotógrafo, eu cheguei a tentar fazer umas paradas de produtos, mas o conhecimento, assim, era bem fraco mesmo, eu desisti. Sim. Tentei fotografar uns perfumes e tal, mas... Sempre um cara escolhe um nicho, pronto, né? Sempre você... Você que está chegando na fotografia, você fica estudando o quê? Mas você sempre vai escolher um para ser especialista. É normal, né? Sim, é normal. Agora, o que eu acho que a gente é fora da curva, que é o seguinte, nós não escolhemos um nicho. A gente faz um pouco de tudo, muito bem feito. Ninguém gosta de fazer mal feito aqui, né? Não. E a gente percebeu o quanto as pessoas que eram especialistas em uma única coisa nessa época de pandemia, principalmente, ficaram sem trabalho. Não tinham de onde tirar o seu sustento. Afinal, vamos lá, o cara faz só eventos. Teve que se virar, porque a gente falou quantos meses? Seis, sete, oito meses? Eu ouvi nego falando que parou de fotografar, meu irmão. Teve casos. A gente comprou alguns equipamentos de pessoas que desistiram da fotografia nesse tempo porque não tinham trabalho, porque eles viviam de um único nicho da fotografia. Isso é errado? Não. Mas te limita. Exatamente, são escolhas. E eu não curto muito limites. Eu também não. Eu sou meio limitado. Cara, não que nós somos os melhores em tudo, não é isso. Não. Mas nós estudamos diariamente um pouquinho de cada coisa, um pouquinho no seu tempo. Cada coisa no seu tempo, né? É, demandas, né? Sim. Mas vamos lá, sobre como ganhar dinheiro com fotografia. A maioria dos eventos são de quinta, sexta, sábado e domingo. Então eu pegava alguns produtos durante a semana e no final de semana também fazia eventos. Então eu tirava lá 500, 600, 800 reais por evento como freelancer, né? E ainda tinha meus clientes do estilo. Isso me ajudou muito. E acho que pra você também, né? Exatamente. A gente consegue multiplicar, né? Multiplicar por dois, às vezes três vezes o que você renderia durante o mês. Só fotografando eventos você faria um X. Fotografando eventos e ensaios, dois X. Fotografando eventos e ensaios de produtos, três X, né? Assim, pra resumir, o que a gente quer dizer é, como a fotografia não tem limites, empreender também não tem limites, né? Afinal, já falando um pouquinho envolvendo o empreendedorismo, cara, porque a gente tá falando sobre ganhar dinheiro. Então nada mais é do que você botar a sua ideia em prática e fazer funcionar, seja ela boa ou ruim. Então, nós procuramos ser versáteis na fotografia. Nós adoramos fotografar pedra. Qualquer coisa referente à fotografia. E aí a gente discutiu por que não fotografar de tudo um pouquinho. Eu entender um pouquinho sobre a fotografia de alimento, entender um pouquinho sobre a fotografia de casamento. Afinal, o equipamento é o mesmo pra todos. O que difere é qualidade, se um é melhor, enfim. A iluminação é a marca, né? A iluminação é a nossa, o conhecimento. É isso, cara. Então isso ajudou a gente, principalmente nessa época de pandemia. Até porque nessa época de pandemia, nós conseguimos montar o nosso estúdio. Pra quem ainda não assistiu... Fala, dá esse recado pro pessoal, pra quem não assistiu essa série de vídeos. Se você ainda não assistiu esse vídeo nosso sobre como montar, como montamos nosso estúdio fotográfico do zero. Tá o cardzinho aqui em cima. Vídeo rápido, lindo. Vou deixar o primeiro vídeo da série de três vídeos, em que a gente mostra a construção daquele fundo fotográfico que tá ali, o fundo infinito, do início ao fim, literalmente. Ou seja, construímos tudo isso na época de pandemia. Como? Fotografando um pouco de tudo. Você me deu um insight aqui, que eu percebi. Mas a gente tá falando sobre como ganhar dinheiro. Como ganhar dinheiro. Vou mostrar, nesse caso, o Newborn. Como foi que a gente fez pra vender o nosso primeiro ensaio Newborn. Tem uma amiga minha, Natália, que falou, meu bebê nasceu e tal, você faz Newborn? Eu joguei a real pra ela. Falei, Natália, eu nunca fiz um Newborn na vida, mas eu tenho certeza que eu vou fazer com o maior amor e carinho. Eu vou estudar pra isso e vou te entregar um trabalho de primeira. E se você não gostar, você ainda vai ter dinheiro pra contratar outra pessoa. Porque eu vou te cobrar apenas 150 reais. É um valor irrisório, que é pra cobrir metade do custo que a gente teve. Metade. A gente gastou em coisas, né? A gente comprou nos acessórios. Só pra ajudar no custo mesmo, dos primeiros acessórios que a gente comprou, né? Basicamente isso. Fizemos, entregamos, ela gostou. Cara, em um mês eu vendi um outro Newborn, só que no valor real, no valor que ele vale, de 1.100 reais. Então, como a gente deu um jeito de fazer dinheiro com algo que a gente não conhecia? A gente estudou, deu pra alguém num valor mais barato. Vendeu o trabalho por nem 10% do que ele valia. Pra ter um portfólio, pra adquirir conhecimento e aí sim poder vender um no valor real. Isso você vai usar pra todos os nichos. Claro que dentro disso você tem que estudar, tá? Não vai ser aqui nenhum doidão. Eu faço tudo mesmo. A gente não faz assim. A gente estuda um certo tempo aquele job e tal, até falar, mano... Tô no resultado que eu quero. Esse resultado o cliente vai... Sabe onde você quer chegar, né? Até porque a gente vai fotografar pra um cliente leigo. Então, na maioria das vezes, a gente vê que tem uma galera aí que, pô... Não sei, mas manda mal e vende, tá ligado? Essa é a real. Mas, mano, cada um, cada um... Eu não tô aqui pra te criticar o trabalho de ninguém. Pelo contrário. Estamos falando do nosso. Como vem funcionando pra gente, né? É isso. Então, cara... Aproveitando, vamos deixar aqui algumas fotos do primeiro newborn que a gente fez. Porque às vezes a gente falando... É, mas cadê o trabalho? Tá aqui, ó. Algumas fotos. Depois o segundo newborn que a gente fez. Tá? Então aí, deixa algumas fotos pra galera ver, tá bom? Depois, produtos. Como que você conseguiu pra arrumar alguns clientes pra produtos, Felipe? Vamos lá. Primeiro cliente de produtos que eu tive foi o Fred, da Total Luxo. Ele é meu cliente até hoje. Cara, o meu primeiro trampo foi de graça, tá? Peguei lá os produtos dele, fui fotografar. Eu fiz 400 fotos pra entregar uma. Literalmente. E foi realmente difícil aprender e tal. Mas o começo, você tem que cobrar menos. Porque o valor do seu trabalho, o quanto você cobra, não tá só no resultado que você entrega. Ele tá na experiência que você tem, na velocidade que você vai entregar, na qualidade da foto, né? Falando em produtos, né? E principalmente na nitidez, na qualidade de imagem que você vai entregar. Eu não tinha tudo isso pra entregar. Eu não tinha nada pra entregar, então eu tinha que aprender primeiro. Meu primeiro cliente, eu cobrei bem baratinho. Eu cobrava, as primeiras fotos são de graça, depois eu comecei a cobrar 3 reais por foto. Aliás, foi 1,50 por foto. Depois eu entrei a 3 reais por foto. Só cortando um pouquinho, você acha que nessa época você era um retardado? Era uma 1,50? Porra! 1,50. Mas normal. Vota, volta. Hoje, tem gente que cobra até hoje 50 centavos por foto, mano. Fala bem, mano, mano. Normal. No mercado de fotografia de e-commerce, isso é normal. Só que você tem que se valorizar, cara. Hoje, nossas fotos, qualquer fotografia estilo é 80 reais por produto. Qual foi o máximo hoje aqui no estúdio? Fala pra galera que a gente cobrou em uma única foto. Uma foto só. Quanto a gente já cobrou, o máximo? Foi 3 mil reais. A gente tá rindo porque, cara, pra gente, alguns meses atrás também era surreal isso. Uma foto, né? Uma única foto. É, que é o como ganhar dinheiro, né? Você tem que saber onde você tá, saber onde você quer chegar, falar, beleza, hoje eu cobro um real, mas daqui seis meses eu quero cobrar cinco. Então, você vai estudar, vai entregar o melhor que você pode e vai começar a pôr seu valor de cinco. Não tenha medo de cobrar, porque o seu trabalho vale. Eu já falava isso pro Magno, o Magno tinha medo de cobrar. No começo, pra mim, é, porque era um pouco, era meio que o começo também. Era distante do negócio. Exatamente. Por exemplo, um ensaio, um ensaio feminino. Pra mim, antes, era normal. Tô sendo bem sincero aqui com vocês, porque se você tá passando por isso, tá tudo bem. É normal. É normal. É o que a gente viu falando. A fotografia, realmente, ela não tem regras. Pra empreender, não tem regras. Você começa assim e depois vai pegando dica com um, com outro. Pegou alguma coisinha que serviu pra você. Tinha ensaio, tipo, pra entregar vinte, trinta, quarenta fotos de cento e sessenta reais, duzentos e oitenta, e foi aumentando. Hoje... E os eventos que você fazia? É isso. Era quanto? Diária, cento e cinquenta, cem reais, só pra poder. Mas eu ia também com a ideia de... Aprender. É, não era nem a grana em si. Eu queria fotografar mesmo. Vivenciar, né? Vivenciar, sentir a parada e tal. Mas hoje, um ensaio com a gente aqui, cara, no mínimo mil e duzentos reais. É. E vende? Vende, dentro do estúdio. Se a gente tiver que sair e tal, vende, tem mercado pra isso. A gente, eu, pelo menos, tinha muito medo de cobrar. E é normal, cara, cobrar. Porque só você sabe, por exemplo, quanto custa a sua câmera, quanto custou o curso que você fez, quantas horas você estuda, quantas horas você vai passar editando aquele trabalho. Agora, é bem importante, assim, ter um modelinho legal de portfólio, saber conversar com o cliente. Se portar profissionalmente, né, cara? Exatamente, cara. A gente dá umas risadas aqui de vez em quando, mas, cara, super profissionalismo acima de tudo. É isso aí. Basicamente isso, tem mais alguma coisa pra falar, Felipe, sobre como ganhar dinheiro com fotografia? Cara, não. Ah, estúdio de tudo um pouco. É, estúdio. Ah, mas eu quero só fazer casamento. Ok. Vai lá fazer casamento. Aí, nessa época de pandemia, você vai ver quantos casamentos você vai fazer. Cara, eu vou... Não sei nem quanto tempo eu tô gravando, mas vale a pena. Eu tava conversando com o padrinho do meu filho. O padrinho do meu filho é um puta profissional da área dele. E ele me ensinou bastante sobre isso, né, sobre pôr valor no meu trabalho. A gente tava indo... Foi em 2018. A gente tava frequentando a academia. A gente tava se vendo bastante. Ele falou, ah, eu falei, quanto que você cobra hoje na foto? Eu falei, ah, hoje eu cobro sete reais por foto. Na fotografia de produto estilo, né? Ele, pô, mas você consegue pagar suas contas? Isso tá te mantendo? Ah, mais ou menos, né? Então, cara, bote uma meta. Quanto você quer ganhar na fotografia? E essa pergunta é verdadeira. Quanto você quer ganhar? Deixa aí nos comentários pra gente. Quanto você quer ganhar? Quanto você quer ganhar com o seu trabalho? Quanto você já conseguiu ganhar? Bate-papo mesmo de brother. Não tem... A gente não tem vergonha ou medo de estar falando valores. Eu acho isso mal pré-histórico, velho. Tem muito cara que faz muito mais dinheiro que a gente tá quietinho. Tem cara que faz menos e finge que tá ganhando mais. Mas a verdade é muito melhor. Eu gostaria muito, sabe? Eu vejo vários caras no YouTube. Eu gostaria muito desses caras, desses mestres mesmo. Porra, fala, cara, eu consigo ganhar tanto. Porque eu acho que isso ia incentivar, tá ligado? Ia incentivar. Sim. E se vocês quiserem saber mais sobre valores, o quanto a gente cobrou, isso, aquilo. Cara, fala. Eu falo na boa. Acho que não tem problema, porque acho que isso acaba incentivando você que tá começando a falar. Ô, eu posso chegar nessa parada. E, cara, não demora não, velho. Estuda, estuda, estuda todo dia ali. Foca 100% no que você quer que funcione. Você chega lá. É, não tem segredo, né? Não tem. Não tem alguma coisa escrita, ó, você vai ganhar um dia assim, assim. Não tem, meu irmão. É força de vontade ir pra cima e errar mesmo. Se você errar, fala aí. Muito. Erra muito. A gente só aprende errando, né? É isso aí. É isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que seja válido pra você, que você possa crescer com isso. Se inscreva. Porque a gente cresceu desse jeito. É, e se inscreve no canal, que a meta é... Um milhão. Um milhão, velho. Um milhão. Tá perto, hein? Um milhão. Tá chegando, meu irmão. Tá chegando muito perto do um milhão. Se liga lá quantos inscritos a gente já tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.